Adventure Island, o parque aquático do Busch Gardens, localizado em Tampa, inaugura a Vanish Point, uma atração com mais de 20 metros de altura e 130 metros de comprimento. E aí, você tem coragem? O vídeo da London Revista começa agora! Tem que ter no mínimo 48 inches para aproveitar essa atração. Aqui ó, eu acho que eu passei, vou ter que encarar. Vamos nessa, para ir tomando coragem. E chegando aqui, você tem duas opções, uma em que o chão abre e você despenca, e a outra que é um tobogã e você só escorrega, mas aí o trajeto é um pouco maior. Não, não estou pronta não! Vamos lá! Vamos lá! officesHigh! Alba! Alba! Como já vamos alba? Ais mes bila já estão prudentes! Ais! 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 Ais!! E quando você gosta faz o que? Vai de novo é claro, só que agora eu vou ter a outra experiência Só que nessa acho que eu vou abrir o olho e lembrar de fechar a boca Porque engoli toda a água da piscina E aí, curtiu? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais E até o próximo vídeo E agora tchau, que eu vou de novo